Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição O que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô parecendo um uso com essa porra, né? É, fi, tá tão frio que eu tenho que usar assim, ó Isso é a meia da Daiane Que ela me emprestou porque eu não tenho Essa porra é boa pra caralho Que ela pega a calça e dá pra pôr por cima da calça Antes de começar esse vídeo, deixa o seu like aí Que assim que bater a meta de dois mil likes Se eu já começo a editar o próximo vídeo Confere também o vídeo do Outfit que eu fiz Do Rainbow Six É do Rainbow Six Dá um trabalho da porra Dá uma olhadinha lá Tá engraçado pra caralho E você que se pergunta qual é esse headset aqui Esse é um headset Rupson, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês aí É muito bom Eu aprovo O Gilson comprou dele e a prova tá aberta Esse vídeo não é pra tu assinar, tá? Eu só tô recomendando E é pra quem pergunta que headset é esse Ele é Rupson Ele é muito bom Ele abafa muito o som Ah, e antes de você retear esse vídeo Esse vídeo é só brincadeira, tá? É TK pra tudo quanto é lado Mas é brincadeira Nas casual Nada de mal Rolou até 5K, moleque Mas é bruto, fi Agora sim Fica com o vídeo que tá bem bacana Vocês estão prontas, crianças? Não, capitão Ai pra porra Tô tentando gravar um vídeo animado Mas os caras não animam Que merda, hein? Boa tarde Aê porra Vocês são experientes Obrigado, muito obrigado Muito obrigado Ah, não me mata não Tô gravando, desgraçado Foi só um tiro na amizade É claro Na amizade, porra Temos que Ser na brotheragem Agora eles vão ver Eu vou jogar muito 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 bom, mira Muito bom Ó, ó Parabéns para você, mira Parabéns Você brilhou Quase Quase, quase Fez sexta Aê Agora caiu Eita, porra Fui junto Tá aqui comigo Tá aqui comigo É um só Vou pegar Pera aí, porra Vou pegar aí, caralho Filha da puta Vai matar a tua mãe Vou seguir um e-girl Porque ele sabe o que faz Vamos embora Vai dar merda aí Eu sei o que faço Já tô na ela aqui, ó Socorro, socorro Tô no leste Tô na porra toda Eu vou morrer Calma Porra Vai lá, Uzumaki Mata todo mundo Boa, Uzumaki Você jogou muito Aplausos para o Uzumaki Meu mapa, mano Agora nós vamos ganhar Você quer apostar o que? Marito, a mim não me gusta jogar com latinos americanos Eu vou ia matá-lo Olha lá, o negro Não, Marito Eu tô me chamaste de negro racista Racista merece levar um giro em uma boca Se fodeu Su madre gosta de sentar em cola de brazucas Aê, Uzumaki, filmei Eu filmei isso Eu filmei isso Olha lá Mano, os gringos só tem essa porra pra falar, mano Do Brasil É, ué Mostra, mas esse cara tem um reflexo muito rápido Toma, galera, boquita Iô Ô, Uzumaki Desgraçado Roubou minha kill Corno Pau no cu Ladrão Tava preparado pra furar o maluco aqui, mano Ah, o cara ia ficar, velho A gente rodando ali, mano, maluco Procurando o maluco Achaste que ia jogar, Manito Mas não, tu não vai jogar, Manito Três segundos Adiós, amigo Que coisa absurda Socorro, eu caí errado aqui, era pra mim cair em outro lugar Eu vou entrar Eita, caí na frouxe, socorro Porra, mano, caí escorregando no tapete A frouxe, a frouxe Era a frouxe, eu falei É verdade Porra, quem mandou destruir o Hulk, eu não peguei Não foi ele, cara Você tá falando sério Filho da puta Foi aqui, foi aqui, ele que eu tô Caiu, Uzumaki, caiu, Uzumaki Eu falei? Olha isso, ó Adeus Só tinha um ali, Mané Achei que os três ali Filho da puta, tô na merda, agora fudeu Tô na merda, e agora? Olha o cara na mira aí, ó Ele desistiu de tentar proteger o container Calma, calma, calma Calma Na moral, mano Acabou, o domingo passou, mano Agora eu vou ter que brilhar pra passar esse cara Liguei o rack Olha o vídeo, já pode colocar nessa highlights, hein, velho E highlight, vai ser o vídeo inteiro sem edição Que eu sou youtuber-tinho agora Toma Tem um aqui dentro comigo Deixa ele entrar, deixa ele entrar aqui Vai tomar uma maritada Ah Ah, eu tava deco... Ah, vai pra porra Eu não tava aqui não, velho Que bosta Vai tomar no meu cu, mano Tudo banho de bosta Só eu Uzumaki jogando nessa porra Na moral, vai tomar no cu, ó E o termite, fala Termite, você fala, termite Não sei Caralho, que porra de microfone esse Que uma merda Que isso, olha o termite, tá brilhando Olha o termite, mano Porra, termite, tá matando muito, hein Vai morrer, desgraça Por que, Igor? Por que, Igor? Eu achei que você era inimigo, mano Eu queria roubar kill Ah, tá, tô sabendo É sério, mano Pensei que você era inimigo deitado Eu ia roubar kill pra fazer graça no vídeo Ah, ah, ah Ah, olha só Que porra foi essa que estourou de minhas costas aqui? Esse bunker, essa desgraça desse bunker Vai tomar no cu Não! Eu achei que ele ia vir reto, mano Achei que deve, ia vir reto Tomaram no cu, muito forte Ah, eu não vi, velho Matou o Glesman? Tava atrás de você aí? Olha o Glesman aí, mano Como é que esse Glesman te viu ali, mano? Ah, eu não sei Que porra é essa no meio do mapa aí, mano? Ah, o cara colocou aquela mesa Matei ela já Matei ela Eu tô atirando igual um trouxa aqui O bagulho tá me espotando Nossa, Igor Não esquece dessa fita que é não Mano, não esquece dessa fita, caralho Caralho, mano Mas não, viajei agora Que porra é essa, mano? Burris Não, não pegaria e é que bom Ah, tô sem granada também Vai tomar no cu Que loucura Caralho, tá uma porra de um barulho aqui, mano Ah, tem um barulho dentro de um Sei lá, tá dentro de um Bagulho aqui de água Com as costas d'água Amor, achei gente aqui no jogo Um casal de bicicletas Legal Oi, ela Tudo bem? Sua posição foi comprometida Último inimigo sobrevivente Toma Tomou a matelada aqui Ok Ok Tchau, tchau.